Miguel Paraíso é um jovem muito triste, é um jovem muito abalado. Está numa má fase da sua vida, está farto das alas, está farto dos professores. Não aguenta mais trabalhos, nem apresentações orais, nem mais exercícios de matemática. Estou! Eu estou a falar com o professor Bambu. Ainda bem, eu preciso da sua ajuda imediatamente. Eu quero saber se eu vou ser feliz ou não. Eu preciso de ânimo na minha vida. Venha à minha casa imediatamente, professor Bambu. Ok, ok, até já. Obrigado. Miguel Paraíso, professor Bambu chegou. Professor Bambu, é você mesmo. Eu preciso saber boas notícias. Digam-me boas notícias, por favor. Por favor. Eu tenho novidades. A tua vida vai mudar. Miguel Paraíso, tu vais a Sumol Snow Trip. Eu vou a Sumol Snow Trip. A viagem de finalistas do momento. Mas calma, falta uma coisa. Tu, infelizmente, vais ter a companhia de youtubers muito insuportáveis. Hã? Quem? Diogo Sena, Conguito e Sofia Beauty. E as pessoas normais, também vão? Sim, claro que vão. Miúdos finalistas. Ah, bom. Menos mal. Ok, professor Bambu. Muito obrigado pelas notícias. Mas eu só tenho mais uma pergunta. O que é que eu vou vestir? Porque aquilo faz muito frio. O que é que eu vou vestir? Ah, calma. Não te vai faltar nada. Toma. É para mim. Obrigado. E eu, pessoal, desde já, muito obrigado ao professor Bambu. Eu acho que toda a gente devia ter um professor Bambu na sua vida. Porque é a pessoa mais importante. Ele acabou de dizer aquilo que vai acontecer na Páscoa. Vai ser épico. Porquê? Três razões. Primeira, o Miguel Paraíso nunca andou na neve. Segunda, o Miguel Paraíso não sabe fazer seguir. Terceira, vou com mais youtubers. Durante seis dias, aquilo é tipo a maior loucura de sempre. Eu estive a ver vídeos do ano passado e disse UOU, UOU. Isto é mesmo verdade. E sabem que mais? Eu vou estar lá. BEM. Eu nunca vi neve na minha vida. Vocês sabem o que é neve? Se vocês já tocaram em neve, se vocês já tiveram a neve, escrevam aqui nos comentários e digam, Miguel, olha, a neve é assim, a neve é assado, porque eu não sei o que é neve. Eu, durante a se mostrando no tribo, pessoal, eu vou estar a fazer vídeos bacanas para vocês. Eu vou dar uma abada a todos aqueles gajos que se armarem. Olha, eu sei fazer melhor ski do que tu. Olha, veste a prancha de snowboard, vê como é que se faz. Eu vou aprender tão rápido que eu vou dar uma abada a esse pessoal todo, pá. Não vamos falar só de neve, vamos falar daquela diversão, onde os jovens vão lá para se divertir, para dançar, para beber copos de leite, para beber semol. Também vai haver muita boa música, vão haver muitos artistas que vocês podem ver num cartaz que está em todo o lado, já está espalhado em todo o lado. É muito fácil para vocês se inscreverem. Eu vou deixar aqui o link do site para as inscrições do pessoal que é ir a se mostrando no tribo, vai estar aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mente um like, subscrevam. Tchau!